E aí pessoas, tudo bem? Quem falou de monar tá trazendo mais um vídeo E seguinte, nesse vídeo aqui vou tá falando sobre filmes de jogos Certo? A gente já teve alguns E eu não sei se tem um filme de jogo assim realmente bom, sabe? Todos os filmes de jogos aí que tiveram são bem ruinzinhos Recentemente a gente teve aí o Resident Evil Welcome to the Recon City Que foi bem ruim, pra quem é fã mesmo, falou que foi horrível Que os personagens ficaram muito ruim, que não sei o que Mas será que algum dia vai ter um filme de jogo bom mesmo? Tipo, o filme de Five Nights at Freddy's, um filme de GTA, né? Que são assim, eu acho que dá pra adaptar bem E a gente recebeu uma notícia recentemente De que pode estar tendo um filme de Fortnite Né? Porque O The Rock, né? O... Ele tá participando do Fortnite E apareceu que ele estava querendo produzir um filme Ou fazer um filme De jogo Né? Não sabe o jogo Mas tem gente teorizando que seria Fortnite E aí tem aquele medo, né? De vir um filme ruim de novo Mas Eu... O único filme de jogo, assim, que eu gostei Foi Jogador Número 1 Né? Eu recomendo você assistir E também o filme legal também é o... Free Guy Né? Que não é de um jogo específico São várias misturas Mas o conceito De jogo Mas É... Eu queria que vocês comentassem aí Se vocês lembram de algum filme de jogo Que é bom Realmente bom mesmo E qual O jogo vocês queriam filme Qual jogo vocês mais queriam filme Certo? Eu, na minha opinião Eu queria um filme de GTA De Feverage as Freddy's Eu acho que Ia ser fácil de adaptar E ia ser muito bom Né? Lógico Sendo feito do jeito certo Então esse aqui é só um papozinho mesmo Sobre filmes de jogos Né? Pra trazer essa teoria aí De que pode estar tendo um filme de Fortnite E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Deixe o like Compartilhe com seus amigos Valeu, falou E fui